O triteísmo, em seguida ele passa para o chamado monarquianismo modalista, ou sabelianismo. E aí, como é que a gente resolve? Então, como é que a gente resolve esse negócio? Olha a tela ali. Padre, senhor, tudo bem? Sim. Tá bom? Débora, aula de sábado à noite, você tem como vir? Oh, maravilha. Então, vamos lá. Por enquanto tá dando... Padre, senhor, não. Padre, senhor, tudo bem? Ed, a aula de sábado à noite, você tem como vir? Aqui, ó. Sábado à noite? Então, vamos lá. Pensou, hein? Mas ainda bem que deu certo. Veja a tela. A tela você tem as demonstrações em imagens, né? Acerca do entendimento da trindade, do triteísmo e do monofisismo. Então, a primeira imagem que consta ali, lá do direito e do lado esquerdo, meu lado esquerdo ali, nosso lado esquerdo, você tem essa figura que tenta demonstrar da melhor maneira possível o que é trindade, tá? Então, a gente vai partir daqui a pouco para as maiores definições, mas somente um recurso ilustrativo, onde você tem o conjunto total, que é o círculo maior, Deus, ok? Em essência, um só Deus. Nós adoramos um só Deus. Só existe um Deus. Não existe Deus fora dele, ok? Mas dentro de Deus, a essência Deus, que é o círculo maior, você tem, independentemente ali, as figuras, né? Do pai, do filho e do espírito. Então, eles são perceptíveis. Cada um é uma pessoa. Uma pessoa diferente da outra. Tanto que o pai pode falar tu para o filho, tá certo? E falar eu para si mesmo. O filho pode falar tu para o espírito e falar eu para si mesmo. Então, são três pessoas. Mas essas três pessoas estão dentro de uma só essência, que é Deus. Então, em essência, um Deus. Em pessoa, três pessoas. E aí você tem esta junção entre as pessoas, que em teologia é chamada pericorésia, no qual eles estão plenamente unidos. Então, nada que o pai faça está em contradição com o filho. Nada que o filho faça está em contradição com o espírito. Por quê? Porque eles são a harmonia mais perfeita de todo o universo. Não existe no universo uma harmonia que seja tão perfeita quanto na trindade. Ou na triunidade, que é um nome melhor ainda. Então, eles nunca podem estar em contradição. Nunca podem estar um contra o outro. Porque eles participam de uma mesma essência. Então, isso é trindade. Só existe uma trindade. Não existe trindade no hinduísmo. Não existe trindade nos deuses egípcios. Não existe trindade em qualquer uma ou outra manifestação. Por quê? Porque não existe em nenhuma das outras religiões, mesmo que apresentem três deuses trabalhando em conjunto, Eles não perfazem um só deus. Eles são, sim, três deuses. Então, o que existe são triteísmos. Triteísmos, você tem Horus, Sete e Ra. Você tem Vishnu, Krishna e Shiva. Você tem vários triteísmos espalhados pelo mundo. São três deuses que trabalham em conjunto. Mas eles não perfazem um só deus. Somente a trindade. É um só deus. Então, triteísmo é a do meio. Então, seria uma visão triteísta em relação a Deus, Que é uma visão incorreta. Como o autor nos exemplifica aqui, Que foi manifesto por alguns hereges. Alguns hereges manifestaram essa ideia triteísta. E a última, que está aqui, na extrema direita, É o que ele coloca aqui como monarquianismo modalista. Monarquianismo modalista. O sabelianismo. Esse monarquianismo, o mono de monos, de único. Modalista, por quê? Esse modal é mudança, transformação. O que ele quer dizer com isso? Que existe só uma pessoa. Veja, ali são três pessoas. Em uma só essência. Aqui no monarquianismo modalista, eles dizem, Existe só uma pessoa. E essa pessoa, às vezes, aparece como pai. Às vezes, aparece como filho. Às vezes, aparece como espírito. Aí, onde entra, muitas das vezes, Quando a gente vai tentar explicar trindade, Numa pregação, dar um exemplo, uma coisa assim, Muitas das vezes, nós estamos dando exemplos modalistas, E não trinitários. Por causa da dificuldade de explicar trindade. Então, o modalismo, ele diz, Só existe uma pessoa, E ela, às vezes, se manifesta como pai, Se manifesta como filho, Se manifesta como espírito. Que é onde ele vai empregar um termo muito interessante, Que é o termo prosopom. Prosopom. É como uma máscara, uma face. Então, é como se fosse uma pessoa que tivesse três máscaras. Isso é monarquianismo modalista. Ou sabelianismo. Sabelianismo. Pode ser outro bem? Pode. Aula de sábado, o senhor viria? Sábado à noite? Dá pra vir? Dá pra vir. Então, vamos fazer isso aí. Vamos fazer a mudança pra sábado, hein? Vamos lá. Vamos seguir em diante. Então, monarquianismo modalista, como eu expliquei, É uma distorção do entendimento da trindade, Onde você tem uma pessoa com três máscaras. Então, isso é monarquianismo modalista. Sabelianismo, porque o primeiro que defendeu isso, De forma teológica, foi Sabélio. Sabélio era um cristão, Que, na verdade, no primeiro momento, A intenção dele, Era defender a deidade, a divindade de Cristo. Defender que Cristo é Deus. Então, quando ele começou a defesa dele, Muitas pessoas gostaram. Por quê? Porque ele estava defendendo que Cristo é Deus. Só que na defesa que ele fez, que Cristo é Deus, Ele foi longe demais, E ele disse que, na verdade, só existe Jesus. Que Jesus, uma hora, se manifesta como Pai, Uma hora se manifesta como próprio Jesus, E uma hora se manifesta como Espírito. E aí, onde entra a heresia, Que é defendida até hoje, pela Voz da Verdade. O grupo Voz da Verdade, Que o pessoal das igrejas fica cantando a música deles, Eles blasfemam, Eles zombam da forma mais absurda possível da trindade. Eles não medem palavras, Eles, de fato, jogam a doutrina da trindade no lixo. Eles pisoteiam. E quando você faz isso, Você está blasfemando contra Deus. Agora, cantar a música de um grupo que blasfemou contra Deus, É muito perigoso. Então, as igrejas deviam repensar, Os grupos de louvor, Deviam repensar, Ter músicas do Voz da Verdade na pasta de músicas. Você está cantando música de hereges. Aí, você pode até dizer para mim, Na música, eles não colocam as heresias, De fato, não colocam. Mas aquela música tem origem no meio deles. E eles estão ganhando com isso. Ganhando, se promovendo, crescendo. Exatamente. E eu te digo, né, gente? Voz da Verdade. Voz da Verdade. Eles são onofisistas. Estão unicistas. Estudam que cantaram ontem que eles. Então. A trindade, ela só vai aparecer no Novo Testamento, Não tive o Testamento na palestra. Pergunta excelente. Pergunta excelente. Se a trindade só aparece no Novo, Ou se ela aparece no Antigo. Veja, existe um conceito hermenêutico, Muito importante na Bíblia, Que chama-se Revelação Progressiva. Esse conceito está presente na Carta de Pedro, Quando ele fala que a revelação é como a luz, Que vai ralhando, né, Até se tornar o dia perfeito. Então, ou seja, começa escuro, né? Cinco horas da manhã, ainda está bem escuro. Aí vai amanhecendo, Até se tornar meio-dia, quando está tudo claro. É o conceito da revelação progressiva. Ela está no Antigo Testamento, Mas não está tão clara. Ela está revelada. Exatamente. Ela está revelada, só que não está tão clara. Eu te falo que ela está revelada, Porque quando você pega a Gênesis 1 em 1, Você tem trindade. Você tem o termo Elohim. Então, mas qual trindade você encontra ali? A Gênesis 1. Vai, Filho e Espírito Santo. A mesma trindade. A trindade de toda a eternidade. Tanto a eternidade passada, Quanto a eternidade futura. A única trindade que existe. Tá ok? Lá no primeiro versículo da Bíblia. Elohim. Deuses. Esse plural. Esse plural, na verdade, É a manifestação de que aquela unidade é composta. Aquela unidade não é unidade simples. Você pode ter, por exemplo, Eu pego três livros e ponho em uma capa só. É um livro. Só que eu juntei eles. Tá certo? Então, todo exemplo que se fala da trindade é imperfeito. Por exemplo, esse que eu acabei de dar. Tá certo? Então, quando você tem a visão da palavra Elohim. Esse M do final é o plural do hebraico. E você tem os termos que estão em volta, Que estão no singular. Bereshit Bará Elohim. No princípio, criou. Aí tem o Elohim que é plural. Como assim se é plural? Esse Elohim é o mesmo Elohim? É o mesmo. Mas Adão não poderia entrar nessa trindade? Não, porque Adão é um ser humano. A trindade é a unidade divina. Só Deus. Mas isso aí não é antes da criação de Adão? Que Adão vai ser criado só lá depois? Sim, exatamente. Aí você tem a criação de todas as coisas, Depois da criação de Adão. Exatamente. Aí Adão é um ser humano, é uma criatura. Então a criatura não participa. O poder criou Adão, ele já disse, façamos. Façamos, ótimo. Ele está indo para o lado de novo. Sempre aplicando a si essa linguagem plural. Então você tem já a manifestação da trindade, Antigo Testamento. Agora, claro, não é dia perfeito ainda. Então as pessoas não compreendem. Não é porque as pessoas não entendem que ela não exista. Elas não entendem. Mas quando você tem a continuidade do texto sagrado, Você vai ter algum de outros textos, Vétero Testamentários, mais indícios da trindade. Isaías, por exemplo, usar... Olha só que negócio extraordinário. A gente não prestar atenção nisso. Os serafins clamavam, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Alguma coisa está à toa na Bíblia? Santo, Pai, Santo, Filho, Santo, Espírito Santo. Os serafins clamavam. Coisa extraordinária. Então você vê, a trindade vai sendo revelada no Antigo Testamento. No Antigo Testamento ela está totalmente clara, manifesta. Então você tem, triteísmo é um erro. Monofisismo, monarquilismo modalista ou sabelianismo. É aquele outro erro ali. Aí ele vai começar a discutir trindade aqui, de fato. Só o texto que eu coloquei em tela diz o seguinte. O trinitarismo é uma doutrina fundamentada nas verdades bíblicas da revelação das pessoas, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E mesmo que a palavra trindade, entre aspas, ou triunidade, não esteja presente, escrita no texto bíblico, da mesma forma que as palavras onipotência, onipresença e onisciência não estão. E mesmo assim entendemos, e até o Testamento de Jeová reconhece, entendem que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Porque quem usa mais esse argumento contra nós, são os TJs. Onde está a trindade na Bíblia? Mostra para mim. Aí você pergunta, onde está a onipotência na Bíblia? Onde está onipresença e onisciência? Também está escrito. E mesmo assim nós temos a plena convicção de que Deus é onipotente, onisciente e onipresente. A partir do que? Fundamentação bíblica. A palavra, o termo técnico não está, mas a fundamentação está toda lá. Então o termo técnico, ele resume toda uma larga fundamentação. É para isso que serve o termo técnico. Porque você aplica aquele termo, por exemplo, vadmecum. Se eu disser vadmecum, você sabe que é um caramassos desse tamanho de leis, contendo ali lei penal, código penal, processual penal, civil, processual civil, e por aí vai. Então você sabe, vadmecum, o termo técnico, refere-se a esse código de leis. Então, da mesma forma que esse da trindade. Assim entendemos que Deus e só ele, Deus e só ele, tem essas características. Cremos que este Deus é triuno. Diferentemente dos erros do triteísmo, que separa as pessoas em três deuses distintos, como o politeísmo e o monofisismo, que confunde as pessoas, como se Deus estivesse a nos confundir com três manifestações, ou três máscaras, como se fosse uma pessoa usando três máscaras. Então, pode falar. Eu tenho uma dúvida, quando eu estava lendo aqui, ele fala sobre que a doutrina da trindade, ela se originou da igreja católica, e aí como que... Eu ia abordar agora, isso aí é muito boa essa pergunta. É a questão mesmo dele colocar dessa forma, dessa maneira, de que nasceu a igreja católica. Veja, é necessário nós lermos todos os textos com uma visão crítica. É necessário a gente ler todos os textos com uma visão crítica, inclusive nossa apostila. Então, quando ele diz que esta doutrina... Como ele diz, em primeiro lugar, devemos lembrar que a doutrina da trindade foi criada pela igreja católica... Calma aí. Calma aí. O que ele está chamando de igreja católica? Igreja primitiva. Exatamente. Aí, se você chamar a igreja primitiva de igreja católica, você está comentando um erro. Porque a igreja primitiva, eu digo isso com todas as letras, a igreja primitiva não é sinônima de igreja católica. A igreja só se tornou católica quando ela deixou de ser igreja primitiva. É um processo histórico no qual, por exemplo, a igreja católica é episcopal e ela é centralizadora. Todo poder está nas mãos do Papa, que se julga o vigário de Deus na Terra, o substituto de Deus na Terra. Está certo? Então, só esta característica já mostra que a igreja católica se divorciou da igreja primitiva. Porque a igreja primitiva não era centralizada. Tem data? Tem, na verdade... Quando que surgiu a igreja católica? Tipo assim, a partir desta data aqui, virou a igreja católica e não é mais a igreja primitiva? Tem, tem um processo histórico aí. Quando você analisa, você tem todo um cadeamento de fatos. Então, você tem o avanço da igreja primitiva, você tem as primeiras missões, está certo? Aí você tem, por exemplo, em Apocalipse, as sete cartas que já demonstram que essas igrejas estavam espalhadas e que eram independentes. Então, a primeira característica da igreja primitiva é que uma é independente da outra. Uma igreja não manda na outra. Está certo? Tanto que Cristo manda as sete cartas. E aí você tem, com o avanço pós-período apostólico, em 200 da Era Cristã, você tem o surgimento de quatro sedes muito importantes do cristianismo. que é a sede de Jerusalém, que é a mais antiga, da onde surge o cristianismo. A sede de Antioquia, que é a segunda, da onde você tem os grandes movimentos missionários. A sede de Roma, está certo? Que aí você tem o desenvolvimento daqueles movimentos missionários. E a sede de Alexandria, no Egito, que já é a igreja que surge posterior àquelas, fruto de outros movimentos missionários também. Cada sede dessa, quatro sedes do mundo, cada sede tem várias pequenas congregações ligadas a elas. E aí, a partir dessas sedes, você vai ver, cada líder dessa sede é o líder sobre a igreja local, sobre a igreja naqueles locais. E aí, com a queda, você vai ter a primeira queda de Jerusalém. Quando, inclusive, Roma invade Israel, depois os cristãos são totalmente perseguidos dali, a primeira que cai é a de Jerusalém. Depois cai a Alexandria. Então, aquela sede é desfeita. Os cristãos são espalhados. Eles ficam por ali ainda mais sem estarem organizados. Sobra Roma e sobra Antioquia. Antioquia, que está na Síria, depois passa para Bizâncio. Quando Roma se muda do Ocidente, de Roma na Itália, Constantino muda a sede para Bizâncio, vira Constantinopla, e vira o Império Bizantino. Aí você vai ter Bizâncio, igreja do Oriente. Bizâncio é a igreja do Oriente. Roma é a igreja do Ocidente. E aí, por volta aí de 300 da Era Cristã, você tem o enfraquecimento do poder estatal de Roma e o fortalecimento do poder eclesiástico. E aí, quando Roma cai de vez, quem sobra é a igreja. E aí, Papa Leão I, não, Leão X, já. Papa Leão X, se eu não me engano, se eu não me engano, porque estou falando de improviso, então, o Papa Leão X é o que começa a tomar a cabeceira do poder ali. Aí vai ter outros papos para frente, mais os três ou quatro, quando vai, de fato, não lembro agora o nome, ainda não se declaram líderes de toda a cristandade. Depois de Leão X, que agora a igreja tem um poder político, você vai ter alguns papos para frente, depois eu confiro isso melhor, mas vai ter um Papa desse que vai se declarar como vigário, como substituto de Deus e líder de toda a igreja. Vai se declarar Papa sobre toda a cristandade. É quando a igreja do Oriente, que já tinha alguns problemas com eles, vai rejeitar essa proposta. E aí você vai ter, com agora essa declaração, nasce aí a igreja católica apostólica romana, com a declaração de que eles são líderes de toda a cristandade. Esta igreja é uma igreja politizada, esta igreja é uma igreja de Estado, uma igreja que se arroga ao poder estatal, uma vez que Roma virou um vácuo político, os bárbaros derrubaram, a igreja agora é a instituição. Então, isso é catolicismo, catolicismo é a igreja estatal, a igreja católica, universal, apostólica, o Papa se entende no apóstolo, que ele fala infalível, romana, porque ela é herdeira da tradição dos romanos que caíram para os bárbaros. E agora eles vão cristianizar os bárbaros, vai passar para eles cristianismo e cultura romana. E no Oriente fica a igreja ortodoxa submetida ao imperador, durante bastante tempo ainda. Então, isso não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo do passado está ficando cada vez mais, vamos dizer assim, o cristianismo autêntico não é mais da instituição, é das pessoas. Durante toda a época, nunca faltou um cristão autêntico. Nunca faltou. Por quê? Porque o cristão autêntico vivia sua vida em obediência à palavra de Deus, pregando, mesmo não sendo apoiado pela igreja estatal, mas continuava fiel. Então, nunca faltou um cristão autêntico, tanto na igreja de Roma, quanto na igreja de Bizâncio, quanto na igreja perseguida do Egito, até em Jerusalém. Sempre houveram cristãos verdadeiros, que depois vai promover a reforma. Então, essa doutrina é uma invenção da igreja católica? Negativo. Porque essa doutrina nasce antes desse movimento que eu te falei. Ela é anterior a esse fortalecimento da instituição eclesiástica católica. Ela é anterior. Ele mesmo vai dizer aqui. Você tem Tertuliano que discute sobre isso. Você tem Crisóstomo que fala sobre isso. Você tem Basílio Magno. São todos antes disso. São todos de concílios que houveram antes disso. Então, essa sua pergunta serviu para responder essa questão aqui. Ele discute também em relação a alguns termos que são empregados. Principalmente, primeiro, segundo, terceiro parágrafo, ele vai criticar a questão do uso dos termos impostases e ousia. Temos impostases e ousia. O que é impostas ou impostases? É o que para o latim, está certo? E depois para o português, vai ser traduzido como substância. Substância. E ousia é essência. E aí, claro, quando você começa a falar sobre isso, está falando sobre Deus. Você não vai acertar. Você não vai conseguir definir a coisa. Então, o que eles fizeram? Eles tomaram emprestado. Eles tomaram emprestado da filosofia, tomaram emprestado do que havia na época. O nome igreja é um nome emprestado também. Não adianta ele ficar com tanta coisa em relação a esses nomes. Inclusive, eu leio um texto de Calvino onde Calvino justifica o uso desses termos. são termos emprestados. Então, você não pode pegar esses termos e ver o que ele significava na cabeça dos filósofos. Por quê? Porque ele foi tomado de empréstimo para cá. Você tem que ver como a igreja está usando. A igreja usa impostase ou impostases para a pessoa. É a pessoa do pai. É a pessoa do filho. É a pessoa do espírito. É a hipóstase. É a hipóstase. É a hipóstase. Então, são as pessoas. O pai, por exemplo, tem uma atuação específica na criação. O pai decreta a criação de todas as coisas. O pai está reinando no trono. O filho, ele tem uma atuação específica. O filho cumpriu o plano da salvação que o pai havia decretado. Cumpriu em si mesmo. Está certo? Tanto que você vê como é específico. Qual é a coisa maravilhosa? No Apocalipse, João é levado ao ambiente celestial. Quando ele vê, ali naquele meio de glória, ninguém foi achado digno de abrir um livro. Uma coisa extraordinária. Já parou para pensar nesse negócio? Ele fala uma coisa dessa? Ele está no ambiente celestial. Ele diz que ninguém foi achado digno. Cadê o pai? Cadê o espírito? Então, é um termo, é uma aplicação muito ousada. Aí ele diz, somente um é digno de abrir um livro. O cordeiro que foi morto. Por quê? Não que o pai ou o espírito sejam menores do que o cordeiro. Mas foi o cordeiro que desceu. Mas foi o cordeiro que encarnou. Mas foi o cordeiro que entregou sua vida na cruz do Calvário e levou os pecados sobre si. Está certo? Então, é a ele que compete. Então, o cordeiro é diferente do espírito. O cordeiro é diferente do pai. Está certo? E existe uma atuação do espírito. Por exemplo, hoje, o Espírito Santo quem comanda a igreja. O Espírito Santo que desceu no Pentecostes. Está certo? Então, tem uma atuação específica de cada um. Por isso os termos hipóstase para cada um dos três. Ousia é o que unifica os três de uma só essência. Eles são três pessoas, mas eles não são três deuses, eles tinham um deus. Inclusive, ele, só uma coisinha, ele critica aqui também, uma espécie de exemplificação querendo querendo reproduzir que as exemplificações matemáticas sobre a trindade não são lógicas. E aí, ele coloca o exemplo do um mais um mais um. Um mais um mais um somados três. E aí, daria um erro, porque nós somos três deuses. E aí, claro, vai depender e isso eu estou falando por causa do exemplo que eu vi em Paulo Romero. Paulo Romero falou, depende de que ponto de vista você olha. Porque se você usar o exemplo um vezes um vezes um, dá? Continua lógica. Tá certo? Pode falar. Júlio, no céu, os salvos verão a Deus? Essa é a pergunta que vale um milhão de dólares. Eu já ia perguntar, vai ser três? Vai ser três pessoas? Vai ser só um milhão? Vai ser assim. Essa é a pergunta que vale um milhão de dólares. Eu vi essa pergunta sendo feita para César Cavalcante na rádio e eu já falei, já tive a oportunidade de falar algumas vezes sobre ela e eu sinto seguro para manter o mesmo discurso. A gente não pode ir além do que está escrito aqui. A gente não pode ir além do que está escrito aqui. Então, só teólogos desonestos especulam sobre coisas tão sérias. Então, a gente não pode se dar liberdade de especular sobre algo tão sério. Então, o que nós temos de subsídio? Nós temos de subsídio que existem três pessoas e que é um só Deus. Mas, acerca do como será, está certo? Do modo como isso será visualizado, eu não tenho. Então, como é que eu vou trabalhar em cima de algo que não foi me dado? é um mistério de fato que será desenvolvido na eternidade. Agora, nós temos, são três pessoas, é um só Deus. E aí, nós temos algumas visões de João. João vê o Cordeiro, por exemplo. João vê o Trono, o Trono do Juízo. Então, o que nós temos é pouco, é escasso. Nós não temos, por exemplo, a entrada dos salvos depois do arrebatamento. Qual é o quadro da situação? João não se preocupou em detalhar como será após a nossa entrada. Depois que os salvos entraram, eles foram para a mesa do banquete, eles viram tal, assim, assado. São só flechas, né? Eles foram arrebatados, eles foram para a ceia e esse peito eles não derramado. Não tem. Não tem. Não há Apocalipse 4 ele viu um brilho de jaspe, só não me engano, que seria o de Deus. Sim, é. Então, brilha a vida dessa pergunta. Eu sei, eu sei. Porque nem os anjos, os doze, os vinte e quatro anciões, não conseguiam adorar a Deus, mas não conseguiam enxergar a Deus. Só viu brilhar a luz. Um grande brilho, um refugor, né? Não viu a pessoa física, a humana. Aí o que acontece? Tem algumas questões, por exemplo, aquela visão que João teve estava relacionada a um período ainda anterior à nossa entrada. porque João logo em seguida da cena vai ser a abertura do livro e os juízos. Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo, depois os outros juízos que virão. Então, aquela visão anterior à visão que nós estamos buscando, que é a nossa entrada. a vida fala que nós vamos ter o corpo transformado, né? Então, a gente vai ter um corpo glorioso. Sim. Não que seja um corpo igual de Deus, não que seja. Mas é semelhante a Cristo, Mas é diferente do que a gente é hoje. Mas quando o João teve a visão, ele ainda estava, a gente tinha a visão de humano. Ele veio a batalha pelo Espírito Santo. Sim. Mas ele, eu não sei se foi na hora de escrever, eu sempre imagino que ele tentou trazer as coisas, né? Para o nosso entendimento. que a gente fez o máximo possível. Para as coisas que os humanos conheciam. Então, o provado dele não saber como descrever. Ele deu o exemplo. Isso aqui é semelhante a Cristo. Isso aqui é semelhante a Cristo. Pode falar. Ele é a figura anterior, que é independente. Sim. Sim. Se você vai para o seu filho, Ah, sim. É o que, inclusive, eu ia falar. Eu vou para o seu outro bem. Eu vou para o seu outro. Sim. Aquela passagem lá no canal, você anda, quem vê o pai, quem vê o filho, quem vê o pai. É, exatamente. Quem vê o filho, vê o pai. Com o Felipe. Aí, sem ir muito longe, porque a especulação sempre é um risco, não tem segurança, mas pensando logicamente, né? Nós, no estado que estamos hoje, nós vemos pouquíssimo. Nós vemos apenas o plano físico, o plano material. Não, não é o que me perguntando. A gente não é. Sim, exatamente. Aí eu estou construindo o argumento. Veja, no plano atual, nós vemos pouquíssimo. Nós vemos pouquíssimo. Então, quer dizer, existe todo mundo espiritual que está convivendo conosco sem nós vermos. por exemplo, nós temos aqui uma situação na qual seres espirituais estão se movimentando ao nosso redor, sem que nós vejamos. Cito, né, Geazi e Eliseu. Quando estavam cercados pelos exércitos, né, e Eliseu clama a Deus e abre os olhos de Geazi. Aí ele vê que os exércitos do Senhor estão ao redor. Mesmo os exércitos da Síria estarem de redor, os do Senhor estão ao redor. Então, tirando essa analogia, nós temos o quê? Quando nossos olhos espirituais forem totalmente perfeitos, nós vamos ver de forma plena. Então, nós vamos ver, vamos dizer assim, pai, filho e espírito, porque nós vemos plenitude. Nós vemos de forma aperfeiçoada, tá certo? Então, a visão que temos hoje não é a visão que teremos quando fomos corpo glorioso. É sempre que o grupo de alunismo ele cita não se sabe exatamente quando a doutrina trinitária começou a ser desenvolvida, mas há indícios de que os primeiros a cogitar sobre ela foram Atenágoras, Teófilo e Terturiano. Então, você tem esses três e aí no Pai Lágrito de baixo, você tem outros três que ele cita, os pais capadossos, Gregório de Nazianzeno, Basílio Magno e Gregório de Niça. Por exemplo, essa Atenágoras que ele cita é de 133 depois de Cristo. 133 O processo de politização da igreja aconteceu em pelo menos 300 da era cristã. Então, como é que a doutrina da trindade que já era discutida em 133 foi inventada por uma institucionalização de 300 da era cristã? Não foi, não é invenção da igreja católica mesmo. Não é. A doutrina da trindade ela é fruto de um debate apologético. Essa é a questão. muitas coisas na igreja, muitas doutrinas na igreja elas não surgem naturalmente. Como é que surgem as doutrinas? A doutrina ela é um fortalecimento da compreensão bíblica. Que nem o saque da rapazinha da doutrina. Muito bem. Então, você tem texto bíblico. Uma coisa é o texto bíblico. O texto bíblico é a história contínua natural da revelação de Deus. Então, Deus usa diversas linguagens para revelar a verdade. Deus pode usar poesia, Deus pode usar texto de lei, Deus pode usar narrativa histórica. Então, o Espírito Santo usa um processo natural para revelar as verdades. As verdades estão aqui. Tá certo? King James pode ser também a Pentecostal, a Bíblia Sagrada. Então, as verdades estão aqui. Para que serve a doutrina? Para sintetizar a verdade. A doutrina serve para você ter aqueles textos numa lógica sistemática para você saber olha, todos aqueles textos que falam sobre Cristo constroem a Cristologia. O que nós entendemos de Cristo? O que nós entendemos de salvação? O que nós entendemos de Espírito Santo? Aí surge a doutrina. A doutrina sistematiza o texto. Pega o texto e coloca numa ordem, tá certo? Selecionando os textos daquele assunto. É isso. Os textos estão espalhados ao longo de uma história, uma narrativa histórica. E a doutrina sistematiza eles colocando, tá certo? um estudo. Um estudo fechado, um estudo organizado. E aí, como é que surgem as doutrinas? Elas surgem de debates apologéticos. Então, por exemplo, como surgiu a discussão sobre a trindade? Surgiu o levantamento de Sabélio que estava tentando defender a divindade de Cristo, mas falhou no seu argumento quando disse que existe somente uma pessoa que é Jesus Cristo, que usa três máscaras. Pronto, aí, quando ele começou a falar isso, aquelas pessoas que sabiam que isso estava errado começaram a trabalhar, e falaram, não, isso está errado por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa daquilo. Pronto, eis aí a doutrina da trindade, dessa sistematização da verdade, tá certo? Contrariando a heresia, destruindo aquela declaração herética. Como é que surgiu, por exemplo, a doutrina da divindade de Cristo e da plena unidade e plena divindade, que chama-se União Impostática, que a gente vê em Cristologia. surgiu por causa das heresias de Hário, que estavam dizendo que Cristo é um ser criado, que Jesus é um ser criado, uma criatura apenas. Quando Hário começou a dizer isso por aí, organizaram-se para dizer, não, está errado, porque este, 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 este texto dizem que ele é Deus e que ele é o logo divino pré-encanado, tá certo? E que ele é o mesmo do Pai, ele e o Pai somos um. Então, com isso, surge a Cristologia e combate a heresia de Hário. É assim que surge a doutrina, tá certo? E aí você tem essa questão da doutrina da trindade, esses, Atenagoras, Teófilo e Terturiano são os que começam a pesquisar para defender contra heresias. Agora, os três de baixo, que são Gregório, Gregório Nazianzeno, Basílio Magno e Gregório Edniça, são os que fazem a melhor defesa da trindade do concílio. O que é o concílio? Tá certo? O concílio, tá certo? O sínodo, ele é uma reunião de diversos bispos, tá certo? E diversas autoridades eclesiásticas de igrejas diferentes, várias igrejas. Por quê? Ainda nessa época, a igreja não estava unificada politicamente, como a igreja católica fez depois. Então, para se decidir alguma coisa, precisava ser um concílio. Reunia-se um concílio, os bispos se reuniam, aí alguns escolhiam aqueles que eram mais versados nos textos e na argumentação e colocavam ali, ó, a doutrina é assim, expunho. Aí levantava-se um opositor, contra-argumentava. E aí ele ia lá, defendia. E os bispos reunidos decidiam, isso aqui está de acordo com a Bíblia, isso aqui está contra a Bíblia. Foi onde caiu o arianismo, caiu o savelianismo, ficou a doutrina da trindade, e aí fechou Nicea com a declaração, crédito de Nicea. Crédito de Nicea, depois crédito de Nicea e Constantino Paulitano, que aí vai solidificar a doutrina da trindade, a doutrina cristológica também, tá certo? Todas essas doutrinas são firmadas por esse, desse meio. Então, quando você ouve falar por aí, foi a igreja católica que inventou a trindade, foi a igreja católica, foi a Nicea que inventou o culto aos domingos. Essas baboseiras, você já sabe que existe todo um processo histórico com o meio do qual tudo isso veio se desenvolver. Isso aí vai na cabeça do... Mas o que a igreja católica não acredita na trindade como a gente acredita? Olha, acredita. Agora, o problema é que eles agregaram heresias que destroem aquilo que eles mesmos declaravam. Então, se você pegar uma... se você pegar um catecismo católico, como eu tenho em casa, se pegar um catecismo que você lê, está lá certinha a doutrina da trindade. Eu tenho um menino que trabalha comigo que ele é católico de acompanhar os cultos de paz e tudo. E ele me falava que eles acreditam diferente da gente. Ah, eles não querem dar o braço a você, mas é bobagem. Isso aí, que nem os textos de Agostinho que eles usam. A gente usa os mesmos textos. Então, Agostinho, então mais Aquino, então mais Aquino nem tanto, mas Agostinho, os reformadores usam o texto de Agostinho de forma maravilhosa. Agora, para se mostrar superior. Mas na Bíblia, eles têm livros que as nossas não montem. Exatamente. Que é o mesmo problema. Eles pegam essas fontes que a gente não usa, Livros de sabedoria. São coisas do canojo. Exatamente. Sete livros. Sete e dois ou três acréscimos. Acréscimos. Tem acréscimos de Daniel. É, Béu e o Dragão. Isso mesmo, são acréscimos. E tem um sauno. Jeremias que tem. Jeremias. Texto de Baruch, também que eles sinto, que era o escrivão de Jeremias. Tem lá uns textos que não constam na Bíblia. Inclusive, o próprio tradutor deles, que é Jerônimo, que é o autor da Vulgata Latina, que é o texto oficial, Jerônimo recusava esses livros. Jerônimo dizia, olha, isso aqui é texto sagrado e esse aqui é texto não carojo. É texto histórico. Exatamente. É só o último. E alguns deles, alguns dos livros, eles falam coisas, eles descrevem atos de bruxaria, Tobias. Tobias ensina, segundo Tobias, um anjo chamado Rafael, ensina a expulsar demônios queimando o fígado de peixe. Olha só, o coração dos mortos. Pois é. Expulso não é só demônio, é expulso de qualquer coisa. Trindade, a trindade continua sendo um mistério ainda não revelado. O que acontece? Nós temos aqui que tomar alguns cuidados. com relação a isso que ele diz aqui, é a questão de nós não termos a ilusão de que vamos achar a explicação definitiva para a trindade. Por quê? Porque a trindade, ela expressa a realidade divina. Então, a realidade divina está muito acima da nossa, da nossa compreensão, a nossa cognoscibilidade, a nossa capacidade de aprender. Então, a trindade, por estar para além disso, você não vai fechar uma definição perfeita para a trindade. Você vai ter que se contentar com o que você mais se aproxima. Então, você tem a revelação bíblica, você constrói algumas definições respeitando o limite da Bíblia, tá? E você, então, a partir dela, você entende a grandiosidade de Deus. Você entende como Deus está para além da sua compreensão. Então, é muito mais uma questão de impulsionar a nossa perplexidade de Deus do que, de fato, definir Deus em A mais B. Deus não pode ser completamente definido, tá? Monoteísmo do Antigo e do Novo, tá certo isso aqui, ó, eu passei tudo no vídeo lá, esse histórico aqui, ó, do arianismo, do sabelianismo, é, monarquianismo, sabelianismo, tinha duas vertentes, tudo isso está nos vídeos que eu passei já. Arianismo, origem da Utrina da Trindade, os pais capadossos, tudo isso aqui está lá. Agostinho, aí você tem esses textos que mostram, que demonstram, que o monoteísmo, ele é presente em toda a Escritura, e o monoteísmo presente em toda a Escritura, ele não prejudica a Trindade, a Trindade está inclusa no monoteísmo da Bíblia. Veja, em Antigo Testamento, você diz, ouve a Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor, ouve a Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, o Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor. Muito bem, é nisso que cremos, nós cremos exatamente assim, que há um só Deus e que há um único Senhor. Assim diz o Senhor, rei de Israel, seu rei deitou, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Isaías 44,6, o mesmo Isaías que vê os serafins clamando, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Então, são realidades que estão interlaçadas. Monoteísmo do Novo Testamento, 1 Coríntios 8, 4, assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, o ídolo nada é, é uma mentira, o ídolo é uma falsidade, ele apenas esconde atrás de si um demônio, e que não há outro Deus senão um só. Paulo estava falando isso, orientando os crentes com relação a um problema ético de consumir carne do mercado. Por quê? Porque os mercados, todos eles, eram organizados em guildas, e as guildas tinham patronos, e o patrão da guilda era um deus. Então, fazia-se sacrifícios a esses deuses para abençoar o comércio, abençoar o comércio de couro, de alimentos, de ídolos, fazia-se sacrifício a eles. Aí os cristãos estavam diante de um dilema ético, eu posso comer carne comprada em um ambiente desse? E aí o Paulo diz, tá, qual é a situação? Eles sacrificam a ídolos. Tá, o que é o ídolo? O ídolo nada é. Só existe um Deus, eles estão sacrificando a nada, eles estão sacrificando a manualidade, tá certo? Na verdade, o que ali é uma ação demoníaca que os aprisiona, aprisiona a sua consciência. Aí o que ele diz, coma, tá certo? Sem perguntar. Por quê? Quando você vai até lá e pergunta, pra quem você sacrificou esse Deus? Pronto, você está se comprometendo. Se você comprar, é como se você estivesse concordando com ele, colaborando com ele. Mas se você vai e compra, você vai, tô comprando carne, tô comprando objetos consagrados, tô comprando alimento pra mim. Então Paulo lida com essa questão ética dessa maneira, destruindo a concentração de ídolo. e fala, o ídolo nada é. Aí você tem a questão do monotelismo, outro termo. É porque se considerar o que foi sacrificado a esses ídolos, eles fizeram um poder dar cada resistência a ele. Exatamente. Então ele lida dessa maneira, destruindo a ideia da existência de deuses. Fala, não existem deuses, só existe um deus. Então esse deus é uma unidade. Ele não existe, não surge nenhum efeito. no Pará tem a festa dos filhos, né, em Belém, que é a festa da padroeira lá, no corpo lá. Por que sim? Você sabendo que vai escandalizar, você sempre faz. Porque a gente vai visitar as pessoas e a gente come, né? Uma cena de Natal na família. Papai ensinou, para a festa de católico, não pergunta, só come. Só ele também tem frango. Por que sim? Não está de ter a carta. O papai só me amou. Ora a Deus e pronto. A gente vai evitar comer frango, né? Que na festa de católico foi uma tentada da forma como ele ensinava pelos bichos. Diziais a Deus, serviais aos que por natureza não são deuses. Gálatas 4.8. Júlio, toda aquela carne de Corinto 2.4 É um preceito lá do Antigo Testamento. E assim, o preceito é mais antigo que aqueles demônios. É anterior. Já na lei fala não comerás animal de casco fendido, de casco assim, de escândalo, não sei o quê. É lá de Evítico. Ah, tá. Lá de trás. Por isso que eles não comem. Monoteísmo, que eu já falei, Trindade do Antigo Testamento. Veja, o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. O Antigo Testamento, a página aqui é 23. Embora a palavra Trindade por si só suponha a existência demais de uma divindade, a forma em que essa doutrina tem sido ensinada desde que foi criada, exclui a possibilidade de qualquer forma de triteísmo ou de politeísmo, que é a principal base tanto do judaísmo como do cristianismo, que é a grande discussão. Eles olham para a palavra Trindade e já querem nos acusar de serem adoradores de três deuses, por causa do Tri. Tri que aparece aí, né? Então, nós temos que fazer sempre a diferenciação de trindade para triteísmo. Trindade, três pessoas e um só Deus, uma só essência. Então, quando ele começa a... quando você argumenta e você constrói esse argumento baseado na Bíblia, é onde você desfaz os equívocos. Você não permite que nenhum equívoco permaneça. Espírito de Deus, no Antigo Testamento, o Antigo Testamento nos fornece fortes indícios da Trindade. Gênesis 1 e 2, que eu sei para vocês, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Semelentemente, em 1 Samuel 10,6, temos o Espírito do Senhor se apossará de ti. Então, ele está fundamentando aqui, em relação à presença do Espírito, tá? Aí, ele vai fundamentar também a presença do Messias, Messias Prometido, Isaías 9,6, o texto de Isaías 9,6 é excelente, veja, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sob seus ombros, e o seu nome será, o seu nome, o nome é o qualitativo dele, a cerca de quem ele é, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, está falando sobre o menino, o Messias, e é chamado de Deus, no Antigo Testamento, um profeta, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, por aí vai, então, esse qualitativo, não deixam dúvidas, não sobra dúvidas, né, de que é, na verdade, a Deidade de Cristo, a Deidade do Espírito, a Deidade de Cristo, né, do Filho de Deus, aí ele faz o Anjo do Senhor, o Anjo do Senhor, é uma manifestação, exclusiva do Antigo Testamento, ok, você não terá, a manifestação do Anjo do Senhor, para o Novo Testamento, por quê? porque, porque, tem-se entendido, a partir da leitura, a partir da análise, das manifestações, de que o Anjo do Senhor, é uma manifestação de Cristo, para encarnar, então, Jesus Cristo, ele é Deus, ele é eterno, está certo? como João descreve, em capítulo 1, versículo 1, do Evangelho, está certo? que ele é o Logos, né, que ele é o Verbo, que estava com Deus, e é Deus, está certo? estava no princípio com Deus, então, a partir daí, você tem a ideia, muito clara, da eternidade de Cristo, ok, Cristo é eterno, Cristo sempre esteve presente, Pai, Filho e Espírito Santo, para o Antigo Testamento, quando Cristo aparece, o primeiro momento, e aí, interessante, o primeiro momento, que Cristo aparece no Antigo Testamento, vai ser revelado lá em João, no Antigo Testamento, quando João nos diz, tudo que foi feito, foi feito por ele, sem ele, nada que foi feito, se fez, então, todo o processo criador, foi Cristo, Apocalipse também não fala, que antes de existir, o mundo roteiro, já foi morto? É, o plano de Deus, o projeto de Deus, desde a eternidade, então, você tem, Cristo, já participou de todo o alto criador, e aí, depois, no pecado, quando Deus, faz aquela promessa, aproveita da mulher, nascerá um, que esmagará a cabeça da serpente, você tem, novamente, Cristo profetizado agora, e aí, as manifestações do anjo do Senhor, é interessante, que quando o anjo do Senhor, se manifesta, ele tem um comportamento, diferente de todos os outros anjos, os outros anjos, por exemplo, quando o anjo vem a Daniel, Daniel cai, prostrado, o anjo vai e o levanta, tá, ou qualquer outro anjo, que se manifeste, e o personagem, tentado orado, ele rejeita, aí, João, no Novo Testamento, também, acaba cometendo essa gafe, né, ele vai se prostar, e o anjo não, só o teu conselho, né, então, o ser humano tem essa, é uma fraqueza do ser humano, né, a manifestação de um ser, angelical, celestial, e isso, move ele, é um processo de, adoração, então, o anjo, um ser angelical, que é um ser criado, nós somos criados, seres materiais, um anjo, é um ser criado, espiritual, ele está em um ambiente espiritual, certo, mas ele é um ser criado, ele é um corpo limitado, tá certo, ele não é Deus, toda vez que um anjo se manifesta, ele não recebe a adoração, ok, e o anjo do Senhor, quando se manifesta, tranquilamente, ele recebe a adoração, você vê Manuá, pai de sanção, o anjo se manifestou, profetizou, aceita a sanção, Manuá ofereceu um sacrifício, e o anjo, ele, acima da fumaça do sacrifício, ele recebia, Manuá interrogou, qual é o teu nome, ele falou, alguma coisa como, por que perguntas o meu nome, sendo que o meu nome é maravilhoso, ele dá esse indício, esse indício que, será uma ponte, para o que Isaías vai construir, lá no futuro, o nome dele, você chama de maravilhoso, exatamente, já foi uma, uma dica, já foi uma brecha, dada ali, para vislumbrar, né, no anjo do Senhor, e na profecia de Isaías, né, o filho, que nascerá, o Messias, e aí, quando você tem, final de Maraquias, entrada no Novo Testamento, nascimento de Cristo, o anjo do Senhor, fica relegado para o Antigo Testamento, porque ali, era a manifestação de Cristo, para encarnado, interagindo, com os homens, manifestando-se como o anjo do Senhor, no Novo Testamento, Cristo, aí você não tem mais, a manifestação do Anjo do Senhor, você falando isso, não dá a entender, que no Novo Testamento, quando Jesus diz, que é mandar um consolador, ele preferia mandar o Espírito Santo, que o anjo, para o corredor do povo, adorar o anjo do Novo Testamento? Também, também, porque, porque o anjo, parecia para você, é verdade, se sentia, exatamente, quando, primeiro que um anjo, não, 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 foi inclinado a adoração, ia adorar um ser criado, mas, não, vou mandar o consolador conto, você não vai sentir, você não vai ver, aí você tem a situação, por exemplo, Moisés, quando estava saindo do Egito, para peregrinar pelo deserto, e entrar em Canaã, Deus ofereceu um anjo, Moisés disse, se a tua presença não for, eu não irei, não subirei daqui, para atravessar Israel, sair do Egito, e entrar em Canaã, está certo? Agora, imagina, para atravessar com a igreja, todo o caminho, que a gente tem atravessado, mais de dois mil anos, um anjo não dá conta, então, você tem essa questão, você tem essa questão, de a gente se inclinar, para adorar, e tem a questão, de nenhum anjo, conseguir dar conta, de um papel desse, somente o Espírito Santo de Deus, pode fazer isso, a gente tem que demorar um tempo, batalhando, para entregar a bênção de Daniel, mas a gente ficou todo, para quem manda, os demônios travaram o caminho, pois é, os demônios travaram o caminho, a gente tem que trabalhar, se cantar, foi, e a passagem, fala, os anjos do Senhor, acantam ao redor, ao redor, que os teme e os livra, muito bem, talvez não seja um anjo, para dar conta de tanta gente, e mais um, dois anjos, a gente tem mais outros termos, só que é, em angiologia, em angiologia, a gente discutiu bastante sobre isso aí, geralmente, é onde entra, a gente tem que se ater ao texto sagrado, a Bíblia não fala de anjo da guarda, não fala, como é tradução da igreja católica, tem que cada um tem um anjo, tá, então, isso é tradição, isso não é Bíblia, tá, agora, pela lógica, como os anjos do Senhor, se acampam, ao redor do que os teme, Deus tem anjos acampados ao nosso redor, agora, se aquele anjo, ele vai passar a sua vida todinha com você, é outra coisa, e ele não está diferente, de acordo com o anjo da guarda, ele te protege, ele te guia, aí você começa a estabelecer uma relação com o anjo, tanto que você tem um dia para celebrar o anjo, pronto, aí vira paganismo, faz assim vira paganismo, mas a igreja, quando a igreja é católica, pelo povo, eu sei, ela se refere ao anjo da guarda, é como se fosse, é uma espécie de alma, alguma coisa, você não sei se quando ele cresceu, se quando ele cresceu, alguma coisa tua, como se fosse um outro seu espiritual, é verdade, isso aí já é o misticismo, que eles adotaram, isso aí já é interferência pagana, não é nem como o que eu falo, o teu anjo da guarda, se fosse teu mesmo, por isso que não dá para apoiar, essa doutrina, por quê? porque isso aí é paganismo, a bíblia nunca falou disso, a bíblia nunca falou, que existe um avatar, seu espiritual, o que existe é, você é um ser tricotômico, corpo, alma e espírito, então estão em você, é constituinte do seu ser, o corpo, alma e espírito, o anjo é um ser criado por Deus, destacado para o seu serviço, como o anjo disse para João, não faça isso, porque sou teu como servo, ou seja, como servo é, eu sigo junto com você a Deus, e aí por isso que ninguém pode dar ordem em anjo, ninguém pode pedir para anjo, ninguém pode orar para anjo, porque o anjo não vai atender se eu pedir, porque eles pedem para os anjos, o anjo, exatamente, ele atende a ordem de Deus, então você pede para Deus, e Deus é que decide o que vai fazer, você vai mandar um anjo, você vai mandar um arcanjo, tem igreja da Pentecostal, que tinha curso de troca de anjo, porque o anjo está muito fraco, você não consegue um emprego, o seu carro está acabando, o seu pneu está furado, o seu anjo está muito pepa, vamos trocar de anjo, aqui, louco, e a visão que o pessoal diz que vê anjo na igreja, que vê anjo aqui, eu não duvido não, eu não duvido, eu acho que, mas muitas delas, muitas delas, anjo em cima de carro de som, anjo cantando bananete, esse tem mal para fazer, esse tem mal para fazer, é o Senhor que dá a ordem aos anjos, é o Senhor que dá a ordem aos anjos, não somos nós, eu vou falar uma coisa aqui, sim, quando eu estou no meu nome, eu falo que o Senhor é o Senhor que dá, o Senhor é o Senhor que dá, o Senhor é o Senhor que dá a ordem aos anjos, é o processo de negócio, exatamente, aí Deus é que destaca, anjos para combater para você, é o Senhor que dá a ordem aos anjos, muito bom, aí o que acontece, como Ele é Deus, se Ele, Ele falou, rapaz, você está tentando me defender, se eu quiser, eu ganho o meu pai, e Ele manda, tantas legiões, 12 legiões, ou seja assim, de anjos para me defender, dá mais de 80 mil anjos, num destacamento só, então, um anjo, matou 850 mil soldados da Síria, um anjo, tá, então só para você ter uma ideia, só para concluir esse negócio dos anjos, o Antigo Testamento era usado mais para juízo, né, era usado para juízo, tá certo, porque no Novo Testamento, você não vê falar de anjo, é verdade, o Anjo, o Anjo da Morte, o Anjo vai passar espada, sabe, tudo era juízo, as dispensações mudam, a maneira como interagem, agora quando era a correção, aí já usava os profetas, verdade, verdade, tem essa diferença mesmo, no Novo Testamento, você não tem tanta atuação de anjos, aí você vai ter, uma grande, uma grande fala, acerca de anjos, em Apocalipse, porque aí João está vendo, que vai ser esteril no fim, exatamente, que aí os anjos vão intervir, é verdade, é verdade, alguém mais quer falar, quer falar, não? aí você não quer um anjo para ela, quer um anjo, só pedir para Deus, de... a Trindade do Novo Testamento, as evidências, Deus Pai, está certo, vai falar aqui, em primeiro lugar, deve ficar claro, que o termo Pai, não significa, superioridade, mas funcionalidade, então, isso aqui é o que a gente vem falando, quando a gente fala, Pai, Filho e Espírito, algumas pessoas, podem entender mal, principalmente quem não está estudando a matéria, pensar que, Pai é maior, Filho é um pouquinho menor, e o Espírito Santo, é o menor deles, porque é o terceiro, é, exatamente, isso é uma visão completamente humana e distorcida, então, ele fala que é funcionalidade, então, o Pai tem algumas funções, que não são do Filho, o Filho tem algumas funções, que não são do Pai nem do Espírito, o Espírito tem funções específicas, que não são em nenhum dos dois, inclusive, Agostinho, é muito interessante, quando ele traz uma definição, ele fala, o Pai só é Pai, porque existe o Filho, porque sem o Filho, você não é Pai, então, você vê, é interessante essa questão da funcionalidade, o Filho, por ele existir, por ele ser o Filho, você tem a pessoa do Pai, e aí, o Pai e o Filho, o Espírito que procede dos dois, então, a questão de funcionalidade, Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo, e interessante, no final, ele passa, a Trindade junta, veja como, somente, a doutrina da Trindade, explica, isso aí, se você não entender a Trindade, esquece, você não vai entender a Bíblia, por quê? Existem algumas características, que só fecham, se você entender a Trindade, por exemplo, no batismo do Senhor Jesus, Jesus encanado, está certo, como homem, vai até João Batista, João Batista fala, eu que caí sem batizado, por que tu vês a mim? Jesus diz para ele, vamos batizar, para cumprir toda a justiça, não é para perder o pecado, só para cumprir, todo o plano, ok, ele, logo sai da água, quando ele sai da água, a voz brada do céu, Jesus está na terra, sai da água, a voz brada do céu, este é o meu, filho amado, obviamente é o Pai, o Pai está bradando do céu, este é o meu filho amado, em quem tem o prazer, né, e aí, simultâneo a isso, você tem o Espírito, descendo em forma de pomba, então as pessoas olham, e veem aquela pomba branca, descendo sobre Cristo, e aí, outra coisa em relação ao Espírito, e aí é onde entra a coisa, específica do Espírito Santo, veja, o Pneuma Rádios, o Espírito Santo de Deus, alguns, atacam, o Espírito Santo de Deus, dizendo que ele não é uma pessoa, e sim uma força ativa, o que é completamente antibíblico, está certo? O Espírito, ele é tipificado por fogo, e viram línguas e partidas como que de fogo, sobre cada um deles, é uma tipificação, o Espírito é tipificado como águas, o Espírito é tipificado como óleo, a unção que está sobre nós, é o Espírito Santo de Deus, por isso que não precisa mais, sair derramando óleo na cabeça dos outros, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, está certo? Que é uma unção, muito superior a de qualquer profeta, nós temos uma unção, mais superior do que a dos profetas, que tinham lá, o Espírito dado por medida, nós temos o Espírito em abundância, está certo? Pois é, ou é só, dispensação, teatral, digamos, porque eu já vi algumas igrejas, que quando vão, ah sim, derramar óleo, é, que quando vão, liberar os seus missionários, eles fazem oração, mas derramam óleo, mas tipo, aquilo produz um equívoco, não é bom, não é bom, porque você tem que favorecer sempre, a perspectiva bíblica, então da perspectiva bíblica, o Espírito é a unção, você impôs a mão e orou, e o Espírito foi dado, está ungido, meu irmão, a unção se aplica no Novo Testamento, e só lá em Tiago, a unção sobre os enfermos, se chama os presbíteros, que ungirão, e a oração, né, curará o enfermo, ele diz nem que é o óleo, diz que é a oração, então, o óleo ficou bem diminuída, o óleo físico, porque agora nós temos, o Espírito que é, a representação do óleo, então são, e são, é, tipificações do Espírito, o Espírito não é uma pomba, o Espírito não é óleo, o Espírito não é fogo, o Espírito não é vento, o Espírito não é água, isso são manifestações, tipificações, representações, são representações, se faz necessário, ele toma de novo essas formas, toma essas formas, exatamente, é representado por elas, exatamente, pois é, verdade, verdade, exatamente, aí você tem, essas tipificações aí, que demonstram, né, a presença do Espírito, então, no batismo de Jesus, no ensino de Jesus, eu rogarei ao Pai, e ele nos dará outro consolador, eu, Jesus, rogarei ao Pai, tá certo, e ele nos dará o que? Outro consolador, veja, que outro consolador, é outro da mesma, substância, é o semelhante a mim, tá certo, então, eu, eu tenho essas características, né, e o outro consolador, tem também essas características, e será um substituto, né, suficiente, na fórmula do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito, na bênção apostólica, né, o amor de Deus, a graça de Cristo, e a consolação do Espírito, seja sobre vós, então, a trindade está presente, em todos, estes textos, o ser humano, as características da trindade, o corpo, o agostinho, o animado, o tempo, pois é, o animal é só, só o que é alma, e o espírito é alma, alma, só o que é alma, é a série dos sentimentos, exatamente, agora o ser humano é ter os três, e os três que tem a racionalidade, o espírito, exatamente, só o homem, imagem e semeiras de Deus, e a gostinha, ah, essa pergunta, a minha esposa fica brava, mas bichinho, os animais, eles fazem parte desse, eles fazem parte desse sistema, do mundo, então, eles estão integrados à natureza, uma vez que a natureza foi modificada, então, você tem outra realidade, então, quando a terra foi transformada, depois do acontecimento, eles não voltam, principalmente, que você tem que ter, diz a isso, não se fará nenhum mal, muito, o senhor, o leão, come pasto, o asco, o leão, você está falando milênio, isso aí, então, esse é milênio, é milênio, então, a gente viu trindade, viu, olha só, conclusão, embora o pai, o filho, o espírito, sejam iguais, a natureza, e atributos, sempre se revelam na Bíblia, da seguinte escala, o pai é o primeiro, o filho é o segundo, e o espírito é o terceiro, o pai é do filho, o pai, perdão, terceiro, o filho é do pai, e o espírito, é do pai, é do filho, o pai envia o filho, e o pai envia o filho, e o espírito, e o filho envia o espírito, e o pai e o filho envia o espírito, isso, o pai opera através do filho, e o pai e o filho operam através do espírito, esta ordem nunca aparece em forma invertida, nunca se diz que o filho envia o pai, nem que opera por meio dele, e jamais se diz que o espírito envia o pai ou o filho, ou que opera por meio deles, na trindade também não há reciprocidade de adoração, o pai não adora o filho, nem o espírito, o filho não adora o pai, nem o espírito, o espírito não adora o pai, nem o filho, o filho só aparece adorando o pai, no sentido humano, na subcarnação, mas nem antes nem depois de sua humanização, há qualquer relato de procedimento, em síntese, se por um lado concluímos que a Bíblia inteira está permeada pela trindade, por outro temos que admitir que na terra, não existe nenhum vocábulo humano, que possa ser usado para explicá-la de forma inteligível e racional, sei que a trindade existe, porque a Bíblia está, a Bíblia atesta essa certeza, mas por outro lado, sei também que o seu existir, não é como eu penso, nem como tem dito os teólogos, tentar explicá-la, pelos expedientes da inteligência analítica, é como tentar enxugar gelo, inútil, para nós a trindade sempre será uma realidade divina, envolta em muitos mistérios, e uma vez que ninguém pode explicá-la, de maneira que não permaneça nenhuma dúvida, devemos aceitá-la pelos expedientes da fé, pois a fé transforme barreiras, seus expedientes começam e terminam, os recursos da mente, a fé, a fé é uma extensão da inteligência humana, então a inteligência acabou aqui, você tem a fé pela frente, para entrar e se relacionar no mundo divino, sendo assim, o que nos resta é aceitá-la pela fé, amá-la com o coração, e confessá-la com a boca, e estar perplexo, diante da grandiosidade divina, como eu acrescento, está certo? E aqui fecha, trindade, agora o que eu quero saber, e a palavra, e aí e aí Obrigado.